Gabi Martins para a festa usando um vestido transparente demais. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Gabi Martins surpreendeu os internautas e publicou diversos cliques de tirar o fôlego para animar a noite dos fãs. A cantora caprichou ao mostrar a escolha de seu look para os internautas e, como sempre, deu o que falar! A ex-BBB apostou num vestido transparente com detalhes brilhantes que evidenciaram ainda mais o shape escultural da loira no evento noturno. Gabi Martins deu um show de sensualidade para os seguidores e contou com milhares de elogios da galera. Essa mulher é uma verdadeira deusa! Elogiou um internauta nos comentários da publicação. A Gabi é uma princesa que a Disney não tem. Brincou outro seguidor, elogiando a cantora. A mulher mais linda do Brasil! Exaltou uma fã da cantora! O que vocês acharam das fotos postadas por Gabi Martins? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Um abraço e até a próxima!